Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autotip aqui na Betopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar esta tip com muita antecedência porque estive a dar uma vista de olhos e não é com o meu espanto que olho para o mais 2,5 deste jogo que foi malicão portimonense e está a 2,35 que é uma odd que vai levar tareia o preço não está justo isto tem que estar a 2,05 2,10 no máximo portanto isto tem que lançar já um jogo entre duas equipas que estão cá para baixo portimonense agora já está a respirar melhor um pouco o Famalicão mais ou menos em termos de respiração mas ainda assim não estão safes os dois o Famalicão tem aqui duas baixas os dois centrais titulares não vão jogar, estão castigados os dois aqui o Famalicão vem de um empate moralizador a equipa ainda não perdeu com o Ivo o Ivo tem uma forma de jogar corajosa vai continuar, pressionar alto a não deixar jogar só que depois do outro lado tem vai ter um Beto que estica o jogo com uma facilidade tremenda e não é só o Beto a equipa do Famalicão em termos ofensivos é engraçada por assim dizer para não dizer que tem tem qualidade mesmo viu-se contra o Vitória deu-se 5 ao Nacional venceu bem o Vitória e portanto acredito aqui que marque pelo menos um golo e que seja um grande jogo de futebol sinceramente a terminar a jornada e é essa tipo que eu vou lançar é o mais 2,5 a 2,35 grande abraço e é o mais 2,5 a 2,35